Olá a todos, muito boa noite. Neste terceiro seminário virtual sobre desastres da comunicação trouxemos um ilustríssimo painel de oradores, a juntar a todos os outros já trouxemos nas duas edições anteriores. O tópico do nosso webinar de hoje é propósitos e resultados, o equilíbrio instável. Agradecer desde já aos ilustres convidados, Sofia Guedes Vaz, investigadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, e com pós-graduação em Filosofia do Ambiente, autora de vários livros sobre o ambiente, onde se destaca o livro O Ambiente em Portugal. Professor Miguel Pini Cunha, professor de Teoria de Organização e Comportamento Organizacional na Faculdade de Economia da Universidade de Nova de Lisboa, é coautor de vários livros, dos quais destacamos as super equipes e as virtudes da liderança. Professora Maria Amélia Ferreira, licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora catedrática e mestre em Educação Médica pela Universidade de Lisboa, tem sido diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente do Secretariado Regional do Porto, da União das Misericórdias Portuguesas. Dr. Carlos Espanha Gonçalves, coronel do Exército Português, médico veterinário e investigador do Instituto Gulbenkian de Ciências, e responsável pela instalação do Laboratório de Defesa Biológica do Exército Português, que tem estado neste momento muito ativo na guerra ao Sars-CoV-2. Por fim, o médico naval, capitão Maria Guerra, da Marinha de Guerra Portuguesa, médico naval, assessor, diretor-geral de Recursos e Defesa Nacional para os Assuntos de Sud Militar, o meu caro amigo João Pedro Fernandes. O nosso muito obrigado a todos por estarem aqui connosco. A abrir o nosso seminário virtual gostaria de enquadrar o tema e um vídeo para o melhor entendimento do que hoje aqui nos traz. Existem duas formas de influenciar os comportamentos dos seres humanos, manipular ou inspirar. Manipular não necessariamente no sentido pejorativo, mas pela forma como a manipulação acontece, por exemplo, em termos de marketing, vendas e segurança. As habituais manipulações são a descida de preços, promoções, o medo, o medo de perder a oportunidade, a pressão por uma decisão, a promessa de algum comportamento ser mais inovador que outros ou a segurança em ser atendido ou ser escutado. Quando as empresas não sabem qual a razão pela qual os seus clientes são seus clientes e a razão pela qual os seus colaboradores são seus colaboradores, sem ser a poupança ou o dinheiro, é uma boa forma para a empresa tentar e testar outras formas de manipulações, inclusive a considerar como uma vantagem competitiva. Para que seja claro, para todos vós, as manipulações funcionam mesmo. Não existe empresa que na oportunidade de fechar o negócio não baixe o preço para garantir que esse negócio acontece. Porém, esse jogo pode ter imensos custos e pode significar um dilema para a organização. A partir deste momento, tornar-se-á difícil para os compradores darem o real valor pelo serviço desse produto ou pagarem mais pelo trabalho realizado. Então, para compensar, há que vender mais e no mundo dos negócios chamamos a isto as comodidades. Dinheiros, lucros ou perdas são resultados e a razão de muitas empresas existirem é exagerar lucro. E com isso o racional é ter eficiência operacional, redução de custos e avaliar até quanto a redução de custos põe em causa a qualidade ou, na verdade, o que está definido, o Manual da Qualidade. Este foi o espírito de Tyler iniciado no século XX, traduzido pela hierarquização das estruturas, que serviu para acompanhar a produtividade. 100 anos depois, essa mesma hierarquização é incapaz de responder aos desafios da inovação, do design, imagem de marca, do digital, entre todos os aspectos de economias mais criativas, porque os bens intangíveis se baseiam mais no trabalho coletivo do que na hierarquia, e mais na confiança numa equipa do que no querer de um indivíduo ou um grupo. Um exemplo desta realidade foi expressa pela dificuldade de integração dos sistemas, devido à burocracia colocada em vigor pela cadeia de comando e controle. Com todos os organismos e sistemas criados por si, gerir o sistema que é incapaz de se gerir a si próprio, exceto alocar recursos a 100% da capacidade e continuar a falar de eficiência, eficácia e qualidade. As equipas são nos dias de hoje a resposta a este desafio, mas acompanhadas por uma mudança de cultura empresarial, onde o Agile e as suas três leis, a lei das equipas, a lei do cliente e a lei das redes, assenta de forma inequívoca. Equipas capazes de desenvolver redes de trabalho entre si, focadas num objetivo comum, alinhado com os consumidores, e a organização, são uma resposta já com mais de 20 anos, e com sucesso no mundo da tecnologia, mas mais ainda com sucesso no mundo da informação partilhada entre eles. Cada vez mais progrido para as outras áreas das organizações, contudo ainda muito centradas apenas na agilidade operacional, como na verdade tem sido a prática dos últimos 100 anos desde Taylor. Portanto, esperamos que este webinar ajude as empresas e as estruturas de saúde a compreender melhor o desafio que têm pela frente, uma procura de soluções para os desafios que a pandemia criou neste país, e outros que tanto se têm mantido e que tentamos constantemente procurar soluções, mas claramente não a trabalhar a equipa. E com isso hoje temos este conjunto distinto de oradores para poder trazer até vós algumas dos seus estudos e das suas pesquisas. E agora iremos passar e partilhar convosco então o vídeo, não mais do que dois minutos. Só um pouco. E é provavelmente a ideia do mundo simples. E é provavelmente a ideia do mundo simples. Eu chamo-lhe o... Só um pouco. E é provavelmente o mundo simples. Eu chamo-lhe o Golden Circle. Me desculpe, temos de ter alguma dificuldade de passar o som do vídeo para... Temos de ter alguma dificuldade de passar o som do vídeo para a audiência, Embora tenha legendas, prefiro que passasse o som do vídeo. João Pedro, podes partilhar o teu ecrã? Ok. Vamos ver se eu... Faz favor. Se queres fazer do teu... Como é que... Fazes share e passes o vídeo do teu. Pode ser? Ok. Vamos ver como é que eu faço o share para compartilhar a tela. Já estou. Obrigado. Mas conseguem ouvir? Não. João Pedro, tens o mesmo problema que eu estou a ter neste momento? Não, João Pedro, não... Hã? Não está a dar? Não, não estão a ver. Só um bocadinho. Ok. Aqui qualquer... Não tem problema, que a gente resolve já. Estas são as dificuldades da tecnologia para... Talvez no meu... Achas que consegues? Não, olha... Não estou a conseguir passar... Partido do iPad, não estou a conseguir passar. Não fica sem efeito o vídeo. Deixem-me só tentar mais uma vez. Deixem-me usar a Sofia. Deixem-me só tentar aqui mais uma vez, por favor. Não consigo. Não consigo. Pronto. Desculpa por esta dificuldade técnica. Porque era extremamente importante. Mas eu vou pôr o link do vídeo aqui no chat. para que seja mais fácil para o poderem ver. Estava-se a ouvir, mas muito entrecortado. Sim, sim. Pronto. Há uma deficiência aqui do ponto de vista da internet, ou de qualquer outra razão. O essencial do vídeo era só explicar que existem três bases para as empresas, que no fundo foi buscar esta ideia ao conceito militar da estratégia tática e logística, ou seja, a parte da estratégia e das operações e a importância da logística. E, portanto, não há nenhum militar que não desencadeia operações militares que não sejam tendo por base sempre a estratégia e depois a comunicação entre a estratégia e a operação. O que ele nos traz é exatamente esta inversão que tradicionalmente acontece nas empresas, que se focam essencialmente sobre os resultados, ou seja, sobre a parte operacional e muito pouco sobre a estratégia, quando a estratégia é fundamental para conseguir que as pessoas se empenhem nos resultados das empresas. Basicamente, esta é que era a ideia, que estava aqui subjacente neste vídeo. O vídeo está na internet, completo, são cerca de 15 minutos, é um TEDx de internet. Mas, João Pedro, as pessoas estão a dizer que conseguem ouvir, portanto, parece que o problema é só mesmo dos panelists e não propriamente... É, portanto, se calhar podemos colocar, se calhar podemos colocar, nós é que eventualmente não iremos conseguir ver, ou pelo menos ouvir, mas eu penso... Lançam tudo ali. Vou lançar novamente. E, ok, então, bora lá, vocês também estão a ouvir. E é provavelmente a ideia do mundo mais simples. Eu chamo-o o Círculo do Rio. Por que, como, o que? Isso explica o que algumas organizações e algumas líderes são capazes de inspirar onde outras não são. Deixa eu definir os termos muito rápido. Cada pessoa, cada pessoa, cada pessoa no planeta, sabe o que eles fazem, 100%. Algumas sabem como eles fazem, se você chamar o valor de valor, ou o proprietário de valor, ou o propietário de valor, ou o USP. Mas, muito, muito, pessoas ou organizações sabem o que eles fazem, e por que eles fazem. E por que eu não me quero fazer, eu não me quero fazer, porque They bootem and que eles fazem. Mais, por que eu, eu quero dizer,. Por que é a causa do qual você a gerente de posição? Por que você existe? Por que você consegue me incompera? Era forma digital. A menos barriga no meu tempo, mas como você esquece de qualquer trimestre, E, comecei de forma personal, o comportamento sessão, o nosso importante é do girlfriends. É... Agora vai ficar com a cold Stewartes até o fuzziOS. Mas os líderes e os líderes, os líderes, os líderes e os líderes, regardless da sua size, regardless da sua indústria, pensam, acham e comunicam do inside out. Vou te dar um exemplo. Eu uso Apple porque é fácil de entender e todo mundo consegue. Se Apple fosse como todos os outros, um marketing mensagem de eles pode ser assim. Nós fazemos grandes computadores. Eles são lindos, simples de uso e user-friendly. Você quer comprar um? Me. E é como a maioria dos nos comunicamos. É como a maioria dos nos comunicamos. É como a maioria dos nos comunicamos. E é como a maioria dos nos comunicamos interpersonamente. Nós dizemos o que nós fazemos, nós dizemos o que somos diferente ou melhor, e nós expectamos um tipo de comportamento, um tipo de voto, algo assim. Aqui é o nosso novo negócio. Nós temos os melhores clientes com os melhores clientes. Nós sempre performamos para os clientes. Aqui é o nosso novo carro. Temos grande sinal de gas. Ok. Portanto, era isto. Que era a nossa partilha que queríamos aqui fazer. Portanto, era esta partilha que nós estamos aqui a fazer. portanto o que está aqui em causa é o que o Simon Sinek está a apresentar, aliás ele tem exatamente o livro Start with Why e essa é uma razão pela qual também o webinar de hoje, portanto qual o propósito das organizações e como é que garantir propósitos e resultados pode ser um equilíbrio muito instável. Gostaria então, e sem mais demora, gostaria de passar então a palavra à Sofia Guedes Vaz, por favor. Sofia. Olá, boa noite, e só por aqui o cronómetro para não falar demais. O meu nome é Sofia Guedes Vaz e queria agradecer o convite para estar aqui e cumprimentar todos, quer os restantes oradores, quer os organizadores e claro os participantes que nos estão a ouvir. O meu nome então é Sofia Guedes Vaz e eu comecei como engenheira do ambiente e depois evolui para a filosofia do ambiente. Não sei se sabem qual é que é a diferença, mas eu costumo dizer primeiro que eu queria resolver todos os problemas ambientais do mundo e agora só penso neles. E isso é assim uma gracinha, que agora como não estou a ver, não sei se fazem isso tudo, mas é uma gracinha que tem um fundo de verdade. E o que acontece muitas vezes é que de facto nós resolvemos muitas vezes os problemas sem ter a certeza quais é que eram as perguntas. Assim que vemos o problema somos muito rápidos em tentar resolver e demoramos pouco tempo a pensar se os problemas eram aqueles problemas que nós estávamos mesmo a pensar. E por isso eu gosto sempre de começar com esta ideia que é assim óbvia, que é óbvia, mas que é muito presente e que é a maneira como nós formamos um problema afeta a maneira como nós o resolvemos. E eu como trabalho em ambiente, a maior parte dos problemas ambientais são formulados como problemas técnicos e científicos, económicos, económicos, e raramente, como sabem, vim aqui hoje falar de ética, raramente como problemas éticos, mas quando um problema que a maior parte dos problemas também são problemas éticos, porque normalmente envolvem conflitos de valores, portanto passa sempre a ser logo um problema ético, problemas, se a maior parte das questões forem formuladas como problemas éticos, o que acontece é que o diálogo, o diálogo aumenta, o âmbito da conversa é mais alargado e começamos o campo de diálogo abre-se e portanto a comunicação, um dos temas desta palestra melhora. Quando nós percebemos os valores dos outros, de onde é que eles vêm, fica mais fácil a relação e a conversa. E essa é que é a importância da ética para a comunicação, para a vida, para o respeito com o outro, o outro com o O grande, que é como o outro é visto sempre na ética. E a ética serve essencialmente para isso, para resolver, para nos ajudar a decidir o que é que nós devemos fazer. E nas organizações e nas empresas, quando se fala de ética, normalmente fala-se de códigos de ética. Os códigos de ética de herança kantiana, chamada de ontologia, às vezes também se chamam códigos de ontológicos, são uma forma de acordar entre todos, uma série de regras que todos depois devem seguir. Há um racional para como é que elas são definidas e depois há uma obrigação em cumpri-las. Os códigos de ética são sempre assim, baseados em Kant, para Kant este processo de pensar nestas regras, eu chamava máximas, que deviam ser universais, baseadas na razão e onde o homem era sempre o fim e nunca o meio. Portanto, para se ter as regras da ética e para se nós sabemos o que é que devemos fazer ou não, devemos pensar se consegue ser universal, se é baseado na razão e se o homem é um fim e não um meio. Depois, há outra corrente normativa que nos ajuda a definir aquilo que nós devemos fazer, é a ética utilitarista, baseada em Bentham e Stuart Mill, e que é uma ética já de consequências. Portanto, não tem regras logo à partida e o grande critério é qual é que é a consequência da minha ação. E a premissa básica é que seja o maior prazer ou o maior bem para o maior número de pessoas. E, portanto, se aquilo que eu fizer der o maior bem para o maior número de pessoas, então é a coisa certa. É, portanto, uma ética mais política. A outra ética, que por acaso é do meu doutoramento, e foi aquela que eu desenvolvi, que eu gosto mais, é a ética da virtude, baseada ou de inspiração aristotélica, onde não só a pergunta o que é que eu devo fazer é importante, mas é também importante a pergunta o que é que eu, quem é que eu quero ser, quem é que eu sou, que tipo de pessoa é que eu sou. E, portanto, é uma ética um pouco mais reflexiva, enquanto as outras nos dão regras por aquilo que nós devemos fazer, a ética aristotélica, a ética da virtude, obriga um processo de uma vida inteira, de aprendizagem e de maior reflexão daquilo que nós devemos fazer. E eu, às vezes, penso que as empresas, tendo códigos de ética que não discutem, apenas peguem, ou também nas organizações, são regras que não são pensadas, não são discutidas, são as pessoas apenas, há umas que são milenares da medicina, não é? E, portanto, se calhar também já não há muita discussão ali à volta, mas numa ética mais reflexiva consegue haver um maior entendimento entre todos. E o grande objetivo, ou é uma ética filiológica do Aristóteles, é esta ideia de fazer a coisa certa, na altura certa, pelos motivos certos e em harmonia interior. E esta é a grande diferença para as outras éticas, é que esta harmonia interior é muito importante para o nosso... Dá-me ver aqui o meu... Para que como nós agimos. Por fim, queria entrar noutro campo e que é a força e a influência que tem a maneira como nós conceptualizamos a natureza humana. Os nossos sistemas políticos e económicos baseiam-se numa concepção do que é que é o ser humano. E criam um ciclo vicioso, que se nos pensam de uma determinada maneira, desenham-se dessa maneira e depois nós agimos dessa maneira como nos pensam. Na filosofia política há o Thomas Hobbes, que é o primeiro que faz o contrato social e que pensou o homem como um homem... Ele vivia num tempo de muitas guerras, não é? E o homem muito violento, não é? O homem é o lobo de si próprio. E, portanto, desenha um sistema hierárquico, a primeira versão do contrato social, mas muito hierárquico e quase, eu diria, vertical. Já o Rousseau, uns anos depois, tem uma concepção completamente diferente da natureza humana. O bom selvagem, o homem está acorrentado pela sociedade. E, então, a maneira que a filosofia política do Rousseau está baseada num outro tipo de contrato social, um que nós somos herdeiros dele, mais horizontal, em que estamos todos ao mesmo nível. Não há ninguém que tenha o direito de ser tão hierárquico como era com o Hobbes, que o rei ainda podia mandar em nós. Nós agora já elegemos quem é que pode mandar em nós. É um contrato social, mas é mais horizontal. Mas esta ideia de como é que o sistema nos pensa, e depois nós agimos como o sistema nos pensa. E o sistema atual pensa-nos, essencialmente, como seres individualistas, como seres egoístas, como seres maximizadores de utilidade, como seres competitivos. E se nos pensa assim, nós comportamos-nos assim, porque senão não sobrevivemos no sistema. Quantas pessoas talvez queriam ter uma empresa e não ser muito competitivos, só fazer as suas coisas, vender os seus produtos, mas que não forem altamente competitivos, não sobrevivem no mercado e não existem. Portanto, o sistema obriga-nos a ser de uma determinada maneira. E é verdade, a natureza humana, aliás, a Hannah Arendt nem dizia que não era bem a natureza humana, era a condição humana que era o mais importante. E há um contínuo, e nós verdadeiramente somos individualistas, e somos egoístas, e somos racionais, e somos maximizadores de utilidade. Mas somos também outras coisas, porque isto é um contínuo. Nós somos alegres e tristes, somos honestos e desonestes, somos bons e maus, depende de muitas coisas, e vendamos sempre aqui numa regla, se Deus quiser, mais para um lado do que para o outro, mas o contexto faz que nós nos comportemos de outra maneira. E, portanto, se o sistema nos pensar como seres relacionais, como seres altruístas, como seres emocionais, como seres cooperativos, e como seres morais, e desenhar o sistema dessa maneira, nós, esse tipo de características, vêm mais ao de cima. E, portanto, era esta a ideia que eu gostava de deixar, esta ideia de a maneira como nós, aquilo que esperam de não haver aquilo que nós somos. E, portanto, é importante que pensemos como é que as empresas pensam a natureza humana, e depois como é que desenham os seus sistemas de organização. Eu tenho, acabava só com uma pequena história, eu tenho um único, uma vez foi à África, e estava a atravessar a África de carro, e depois parou lá numa aldeia para beber café, e estava uma senhora que fazia o café, lá numa fogueirazinha, e ele estava lá um pouco de tempo, e depois reparou que uma outra senhora ia buscar a água lá ao fundo da rua. Ele via o poço lá ao fim da rua, e a outra senhora trazia a água, ela pagava-lhe a água e ela fazia o café. E esse meu amigo, a certa altura, perguntou, mas porquê é que a senhora não se levanta e vai a senhora buscar a água? E, então, ela apontou para a senhora que ia buscar a água e disse, então, e ela viveria de quê? E é isto que os nossos sistemas não nos deixam fazer, queremos ser donos de toda a cadeia de valor, e mandarem tudo, e, portanto, fica mais difícil. E, portanto, eram estas três mensagens que eu queria deixar, esta ideia de estarmos atentos que a maneira como formulamos um problema afeta como nós o resolvemos, a ideia de que existem várias correntes normativas éticas, e que temos que pensar quais são aquelas que fazem mais sentido para nós, e depois a ideia que é importante a maneira como nós conceptualizamos a natureza humana. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Professor Miguel. Muito bem, boa noite a todos também. Tenho muito gosto em estar aqui, queria agradecer desde já, e porque ainda não ouvi os outros à Sofia, à apresentação, e eu vou começar exatamente com a proposta que nos foi deixada, e a Sofia dizia muito bem que nós somos individualistas, egoístas, maximizadores, competitivos, mas também somos o contrário disto tudo, não é? E às vezes somos nós mesmos uma coisa e o seu contrário. Portanto, o que eu aqui ia fazer era a partir de uma premissa um pouco diferente, e em vez de olhar para esta oposição, como feita de um contínuo, em que temos um elemento, um polo num extremo e o outro polo no outro extremo, eu iria sugerir que pensássemos na realidade como paradoxal, ou seja, em que uma coisa e o seu contrário são, num certo sentido, a mesma entidade. Na verdade, eu desde há vários anos que tenho olhado para as organizações, que é o tema que mais me interessa nesta lógica paradoxal, portanto, o que é que acontece se nós olharmos para as organizações como paradoxos, e como processos, ou seja, as organizações estão sempre a mudar e são intrinsecamente contraditórias. E como o paradoxo que hoje mais aqui nos traz é o que opõe propósito e resultados, eu vou tentar encontrar uma maneira de os apresentar como duas faces da mesma moeda, mais do que propriamente como duas realidades antagónicas. É evidente que elas podem ser diferentes, mas a minha ideia é que não tem que o ser. E para isso, se calhar, podemos começar com um princípio que um professor da London School of Economics, chamado John Kay, define como o princípio de obliquidade. O que ele diz é que a melhor maneira de alcançar um resultado é obliquamente. Isto é, em vez de eu focar a minha organização, a empresa, por exemplo, no objetivo de fazer lucro, se calhar é melhor definir um propósito que vale a pena ser seguido, e voltamos à proposta do Simon Sinek, e a ideia é que se eu definir um propósito como deve ser, e se o seguir com dedicação, eventualmente vou ganhar mais dinheiro, não porque queira ganhar dinheiro, mas porque tenho um propósito que me mobiliza. E eu julgo que o problema de muitas organizações, e particularmente daquelas que são mais salientes, porque isto, como tudo na vida, nós ligamos mais àquilo que é negativo do que é positivo, não é? E é verdade que há muitas organizações, muitas empresas, inclusive é que merecem ser algo de crítica, mas também é verdade que há muitas outras que são animadas por propósitos muito nobres, e que merecem ser considerados. Portanto, o que é isso do propósito? Eu diria que o propósito é o objetivo último de uma organização, o Simon Sinek fala disso no livro dele, e o que é interessante é que nós, habitualmente nas nossas organizações, tendemos a pensar muito nos objetivos, portanto todos sabemos o que é objetivos, estão por objetivos, etc., mas de facto muitas vezes negligenciamos o objetivo final que justifica a existência de outros objetivos, que é para que é que servem estes objetivos todos, não é? E também me parece que quando reduzimos o objetivo final, a obtenção do lucro, então se calhar estamos a impedir a organização de alcançar aquilo que ela podia, e voltando à proposta que a Sofia nos fez, de olhar para isto de uma forma um pouco mais aristotélica e orientada para aquilo que nós podemos ser e fazer crescer o nosso potencial, portanto se calhar começamos a limitá-lo desde logo, porque temos muitos objetivos, mas nenhum sentido de propósito. Portanto, eu também estou de acordo que uma forma de gerar melhores organizações, de criar uma melhor sociedade, passa por combinar estas duas propostas, como é que nós podemos subordinar os objetivos da nossa organização a um propósito que mereça ser seguido. Isso vai-nos confrontar necessariamente com a tal noção das organizações como entidades paradoxais, ou seja, para eu alcançar um propósito máximo não posso esquecer-me que existem outros objetivos que também tenho de considerar, nomeadamente, e se pensarmos em organizações bem conhecidas como o hospital ou a universidade, apesar de haver um propósito que provavelmente deve subordinar os outros, há outros objetivos que também são importantes, o que significa que no limite as organizações todas são híbridas e por serem híbridas têm de ter um objetivo final ou último, portanto um propósito, mas esse propósito não deve fazer esquecer outros objetivos. Eu julgo que é mais ou menos claro que quando falamos, por exemplo, do hospital, o propósito do hospital não deve ser a eficiência ou o lucro, mas o de servir as pessoas que dele necessitam. Também me parece que a universidade deve ter como objetivo final a educação, mas também é preciso cumprir uma série de outras missões, nomeadamente articular aquilo que fazemos com a sociedade, fazer difusão de conhecimento, e já agora gerir a própria universidade como deve ser. Estes equilíbrios são muito instáveis e confrontam-nos com uma série de escolhas que são complicadas e que no limite têm um fundo ético. O que significa que gerir a ética, gerir os conflitos e gerir o propósito é, na perspectiva que eu aqui trago, uma forma de gerir paradoxos, que é como é que eu consigo, ou como é que eu procuro ao longo do tempo equilibrar estas tensões de uma forma suficientemente adequada para que nenhuma delas fique demasiado subordinada à outra. Sendo que no processo, às vezes vamos demasiado longe num sentido, para corrigir, às vezes vamos demasiado longe no outro sentido, e portanto para mim o que torna interessante a gestão e a liderança de organizações é precisamente esta tentativa de equilibrar estes objetivos e de o fazer de uma forma que não implique que para eu ganhar os outros têm de perder ou para eu alcançar um objetivo tenho de ignorar os outros objetivos, um pouco como na história final que a Sofia nos deixou, que eu ganho se os outros também ganharem. Portanto julgo que essa é uma forma de facto mais interessante. O que é que isto quer dizer do ponto de vista de liderança épica, etc.? Que no limite e no final do dia liderar é uma tentativa de equilibrar duas realidades que são elas próprias antagónicas. Por um lado, eu diria que, e até mais uma vez inspirado pela noção que o vídeo nos mostrou, por um lado liderar implica a capacidade de definir objetivos últimos num propósito de uma forma idealista, mas por outro lado trabalhar esse idealismo de uma forma muito pragmática. Caso contrário, teremos um idealismo que é pouco produtivo. Por outro lado, o excesso de pragmatismo também não nos leva muito longe porque, no fundo, é daí que nascem muitos dos problemas das sociedades que temos. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Provavelmente as melhores organizações são aquelas que conseguem juntar estas duas ideias, o lado mais pragmático e idealista, o lado mais próximo da Terra era com o lado mais aspiracional de uma forma adequada. E há bons exemplos para nos mostrar como é que algumas organizações são particularmente competentes a gerir paradoxos. E eu terminaria com dois desses exemplos, porque o tempo passa rápido e eu imagino que já estou hoje, porque está mais ou menos o meu tempo. Na Índia, há uma clínica oftalmológica chamada um hospital Aravind que tem uma lógica que me parece interessante, que é de cobrar os tratamentos aos pacientes mais abastados para poder oferecer tratamento aos pacientes mais pobres. Como é que isto é feito? Evitando, por exemplo, que o hospital tenha equipamentos não utilizados que não servem para nada. Portanto, o que eles têm é um modelo de negócio que tem sido alvo de críticas, mas também tudo na vida é alvo de críticas, portanto é importante saber viver com elas. Mas o que eles fazem é isso, é tentar juntar dois modelos de negócio que são a partir de um pouco antagónicos. Acho que é um caso muito interessante porque nos mostra um pouco esta lógica híbrida de ser capaz de utilizar a realidade pragmática para servir o nosso objetivo. E há um outro caso, que é o de uma cooperativa alimentar chamada Natura, que é uma cooperativa, portanto basicamente é constituída por operantes, e há uma cooperativa que vende alimentos orgânicos ou biológicos. E o que eles fazem é viver das cotizações e depois das compras dos seus cooperantes, sendo que manifestamente na cooperativa há dois tipos de perfis. Há os pragmáticos, que são pessoas que querem comprar comida de qualidade mais barata, e os idealistas que procuram encontrar novas formas de equilíbrio, formas de alimentação mais sustentáveis, etc. E o que é interessante é que esta empresa se tornou, esta empresa não, esta cooperativa, se tornou notada porque estes dois grupos que não gostam muito um do outro, portanto os pragmáticos não gostam muito dos idealistas e vice-versa, mas todos eles perceberam que são melhores se tiverem outro grupo. Ou seja, os idealistas ganham com o pragmatismo dos pragmáticos, e os pragmáticos ganham com o sonho dos idealistas. E portanto aquilo que acontece é que esta organização é interessante, não por evitar o conflito, porque eles nem sequer o tentam fazer, mas porque encontraram uma forma de tornar o conflito uma fonte de viabilidade e de crescimento da organização, que é, eu sei que não concordo contigo, mas preciso da tua visão para não ir demasiado longe da minha. Eu acho que isto é uma lição, mais do que para a natura, para todos nós, e nomeadamente para as sociedades democráticas, onde se tornou muito, muito fácil tornar o conflito numa fonte de polivagem e polarização, e aquilo que me parece é que quanto mais polarizarmos, mais para trás vamos ficar. E portanto esta missão, ou propósito, acho que não é algo que tem apenas a ver com a organização, mas nós próprios, enquanto membros da sociedade, portanto a questão que podemos colocar a nós próprios é um pouco essa, é como é que podemos usar o conflito para o conflito ser uma fonte de crescimento mais do que uma fonte de intoxicação coletiva. E basicamente é isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado a nós, professor. Já voltamos a seguir até em breve. Antes de mais gostaria de aproveitar, só para também introduzir aqui alguns destes livros. Professor, ainda seguindo o que o professor que vou dizer, uma empresa na Holanda, a Burtzorg, não sei se conhece, é uma das empresas que mais tem falado no mundo de onde eu venho, que é o mundo que se pauta essencialmente por estas práticas do Age of Agile, e que trata também o Blue Ocean e o Red Ocean, mais do ponto de vista económico, e a Burtzorg tem sido uma empresa dos cuidados de saúde, ou nos cuidados de saúde continuados, que essencialmente o contrato é enfermeiros, e utiliza essa comunidade de enfermeiros, eles percebem o que é necessário a comunidade, e segundo ele, ele falou ainda o ano passado no fórum de Peter Drucker, e segundo ele, não precisa de um diretor de recursos humanos, enquanto as pessoas estiverem felizes, estão no caminho certo, não precisa de um diretor financeiro, enquanto aquilo que ganhar for superior àquilo que gastar. e isso traz também a um dos temas que o livro do Simon Sinek, Together is Better, e que as más equipas trabalham no mesmo sítio das boas equipas, a diferença é que as boas equipas confiam uns nos outros. A professora também, a Sofia Vaz, falou de um tema que também está aqui descrito no livro do Dalu, que fez algum research, não está, é filosófico, há coisas que não estão, todas elas também validadas, mas Reinventing Organizations, ele fala de uma organização que seja TIL, e é onde ele coloca a organização BIRDS.org. Temos outras também, um bocadinho já mais futuristas, por assim dizer, e como o professor Miguel Peninguinha também referiu, cuidado com os paradoxos, porque ambos devem existir, mas há também que prefira o lacrosy, portanto não há gestão, não há nada, o que há é apenas propósitos, mas lá está, também temos que gerir racionalmente e também bem obviamente e garantir os resultados. Não deixar de falar do human side of agile, portanto a parte mais importante das equipas é sempre claramente a parte humana, porque são eles que muitas vezes criam este paradoxo e estes sentimentos e estas emoções. E ainda hoje teremos mais livros, mas o que o João Pedro gosta essencialmente, que eu sei que ele gosta, é como criar a resiliência, a colaboração, a inovação, como se fossem uma equipa de jazz, como se fossem músicos de jazz, a primeira permissa dos músicos de jazz é go with the team, portanto segue o ritmo e constrói em cima disso, elabora em cima disso e não destruas aquilo que já construímos até agora, portanto um livro que o João Pedro tanto gosta. Portanto íamos passar agora, João Pedro, passamos à professora Maria Maria Amélia para nos apresentar a visão dela destes problemas. A professora Maria Amélia tem o seu som desativado para falar, tem que o ativar, senão não conseguimos ouvi-la. Professora, o seu som Oh professora, o seu som não está ativo. Ah, agora já está, pode. Já está, é que eu não conseguia mexer com o rato. Eu não tenho os vossos potenciais informáticos. Isto aqui para falar com alguém assim de medicina, vamos mudar um bocado o discurso que eu acho que vai complementar muito isto que vamos, e vai, e com muita graça. Eu estou a vos ouvir e de facto aquilo que eu estou a ouvir intercepta, intercepta muito uma coisa interessante. Eu, durante 40 anos ensinei anatomia, anatomia clínica, anatomia qualquer coisa digamos muito estruturada, muito concreta. Ao fim de 20 anos comecei a ensinar educação médica e nos últimos anos interceptei a anatomia e a educação médica com humanidades em medicina e com algo que hoje é absolutamente fundamental na relação médico-doente e na compreensão deste relacionamento e das próprias equipas que é a medicina narrativa. Que é aprender com a história dos doentes, é aprender com a história dos grupos, é aprender com a história das pessoas e utilizá-las como um instrumento como um instrumento de, digamos, de trabalho e como um instrumento de promoção não só de conhecimento mas também de algo que eu queria salientar aqui que é a formação integral dos profissionais de saúde que não devem ser só tecnicamente competentes mas cada vez mais humanamente conscientes e humanamente também competentes dentro dos grupos. isto aqui traz-nos e traz-nos de facto para a discussão daquilo que é o grupo e daquilo que é o trabalho em grupo e posso dizer que eu não tenho formação nenhuma em gestão mas a gestão a gestão das pessoas e a gestão ao longo deste tempo na área na área académica e agora no cruzamento daquilo que tenho feito no último tempo nos últimos anos desde 2012 que é gerir uma misericórdia tenho um hospital que tenho um lar com 60 idosos que é necessário cuidar que tem cuidados continuados que tem um bloco operatório e que tem uma responsabilidade social muito grande numa cidade ou num concelho muito pobre nós estamos a falar fez com que tivesse que digamos que juntar um determinado número de gente e começar a liderar equipas que têm sido um fator que têm constituído um fator de intervenção social muitíssimo importante em populações altamente vulneráveis isto tornou-se muito evidente agora nesta situação de Covid e do modo como digamos como Covid e como esta pandemia o que ela representa hoje naquilo que é a transformação da prática médica da prática clínica e que corresponde aquilo que de facto é a revolução aquilo que eu considero que é a revolução da humanidade isto confrontou-nos imenso com um determinado número de situações e fundamentalmente com aquilo que vocês colocaram no título que é o equilíbrio instável e que eu considero que é uma digamos não propósito eu não posso falar de propósito e resultados porque eu confundo isso tudo eu confundo isso tudo desde que o resultado final seja de facto daquele que seja efetivo para o bem-estar das pessoas e que pode ter lucro ou pode não ter lucro e eu farto-me de dizer que em relação às misericórdias a misericórdia tem que assim a misericórdia tem que fazer misericórdia mas para fazer misericórdia tem que ganhar dinheiro e nós não conseguimos fazer misericórdia se não tivermos equipas a gerar a gerar alguns digamos proveitos que são proveitos económicos mas que também são proveitos societais importantes o modo como são articulados dentro da sociedade e isso tem ocasionado muito nos últimos anos e essas mudanças que é um aspecto muito relevante é que vão promover e têm promovido uma exigência grande da renovação do perfil dos profissionais de saúde quem trabalha em saúde tem essa noção que este perfil tem é uma exigência muito grande desta renovação em que têm que demonstrar competências pessoais comunicacionais organizacionais ao lidar com doentes com pares e com a sociedade em geral e isto faz com que a nível da universidade como falou o professor Miguel Cunha ao nível dos hospitais o nosso padrão de comportamento e o nosso padrão de digamos de gerir estes grupos seja seja muito muito digamos muito desafiador e muito muito crítico por vezes nós estamos a viver uma época que que eu tenho a certeza que é uma época única é uma época única de desafios é uma época em que a fusão da biotecnologia com a tecnologia de informação é absolutamente crucial é uma época em que o tratamento de dados é crucial é uma época em que estratégia tática tática e houve outra coisa que me disseram que eu apontei e que eu apontei logística e logística e isto aqui os senhores militares sabem muito bem e eu até já eu aprendi já muito com os senhores militares quando fiz parte de umas equipas de umas equipas de educação militar onde aquilo que me foi mais útil e mais importante e que tem liderado imenso os últimos anos do meu trabalho é a aprendizagem do trabalho em equipa equipas multiprofissionais equipas interdisciplinares e o trabalho em equipa para a resolução de cenários que podem ser cenários de guerra podem ser cenários de comunicação normal mas que todos nós falamos disso mas que é extremamente difícil de se conseguir porque nós não aprendemos juntos e portanto trabalhar juntos também é muito difícil quando nós dizemos se nós não durante a nossa aprendizagem não temos uma aprendizagem conjunta de médicos enfermeiros técnicos de saúde bombeiros e outros profissionais de facto depois também é muito difícil trabalharmos juntos e daí que a gestão das equipas de saúde tem que ter uma tem que ter de facto uma estratégia uma tática e uma logística muito especial e isso aprende-se isso ensina-se aprende-se e avalia-se e isto é sempre a minha tríada muito relevante nesta situação das equipas de saúde fundamentalmente quando hoje nos confrontamos com situações muito explícitas de incerteza nós lidamos muito mal com a incerteza e é algo com que temos que lidar e o lidar com a incerteza é algo que tem muito a ver com a ética também tem a ver com a integridade a integridade académica a integridade científica a integridade de cada um de nós portanto isto cruza muito com a ética esta situação de incerteza tornou-se óbvia agora nesta situação da Covid nós tivemos que lidar e estamos a lidar com uma situação que nunca pensávamos que pudéssemos lidar com ela e portanto nós a nível universitário neste momento um aspecto crucial é colocar os nossos estudantes a conseguirem resolver problemas que ainda com toda a certeza não apareceram ou a lidar com tecnologias que não digamos que ainda não são conhecidas e isso faz-se através muitas vezes aquilo que nós chamamos os quatro seres o pensamento crítico a comunicação a colaboração a criatividade isto aqui se nós conseguirmos desenvolver competências como a gestão de conhecimento como a comunicação e o raciocínio crítico estamos no caminho de congregar as três competências principais para para o desenvolvimento digamos que permite constituir uma afiliação importante entre doente cuidador médico equipa médica e sociedade portanto nós aqui temos um conjunto de unidades que são importantes acima de tudo eu penso que o importante em relação a isto é digamos um outro nível é a capacidade de lidar com a mudança de aprender coisas novas e de preservar o equilíbrio mental em situações novas e para conseguir acompanhar o ritmo do mundo eu não me esqueço que a aceleração que estaria previsto em 2050 a atingirmos determinadas metas que eu penso que já foram atingidas agora com a Covid é fundamental nós termos cada um de nós a noção que precisamos nos reinventar se calhar os mais novos não mas nós que já estamos há muitos anos nisto nós estamos a viver uma época em que temos de facto que nos reinventar em relação a estas situações e assumir que a mudança é a única constante e que condiciona muito o desafio à resposta à incerteza é o que fazer quando somos confrontados com uma situação que é totalmente inédita como devemos agir perante avalanches da informação como é que vamos viver num mundo onde a incerteza profunda não é um defeito do sistema mas é uma característica do próprio sistema e aí é que estes senhores gestores com estes livros todos nos podem ajudar e de facto é aquela crítica que acho que foi o João Pedro disse os médicos não têm grande paciência para estarem a ouvir isto mas a obrigação que nós temos eu isso também já aprendi é preparar-lhes o terreno para lhes facilitar esta aprendizagem isso aí eu aprendi muito bem não se pode esperar que os médicos façam os sumários façam as coisas façam as preparem as coisas todas muito direitinhas não mas é preciso equipas que possam perceber isto e que e que possam e que possam e que as possam preparar nós temos neste momento que olhar para isto de um modo com uma forma de agir muito alicerçada não nos desastres da comunicação mas no sucesso da comunicação a comunicação é crucial e a tipologia da comunicação é social isto está tudo muito alicerçado na escuta ativa na comunicação empática nos Estados Unidos existe uma sociedade que é a sociedade da escuta ativa da escuta ativa e que são complementares à competência técnica e à competência à competência científica a narrativa é hoje é hoje extremamente importante a a a a a Universidade de Lisboa tem tem foi através do João Lombantunes que começou a ser criada e com a retaxaram também uma 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 área uma área muito interdisciplinar em que são desenvolvidos instrumentos necessários à relação médico-doente entre profissionais de saúde entre quem sofre entre quem cuida e entre quem investiga portanto esta relação esta relação que muitas vezes esteve dissociada tem que ser cada vez mais integrada entre quem sofre quem cuida quem investiga entre quem investiga quem dirige as instituições de saúde e entre quem sofre quem cuida quem investiga e quem toma as decisões políticas então todos nós temos esta responsabilidade designadamente todos aqueles que estamos na academia que estamos em instituições públicas esta ligação entre quem dirige as instituições e entre aqueles que sofrem quem cuida quem investiga quem toma decisões políticas às vezes não é fácil mas é importante termos 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 esta esta consciência que esta medicina narrativa hoje uma proposta muito importante na abordagem em saúde que o que distingue a racionalidade científica da racionalidade digamos de senso comum não é o facto dela ser racional mas é o facto de que esta racionalidade é muito contextual e portanto nós temos que dar significado ao que existe em saber porquê e para que existe e aqui estamos a entrar no Golden Circle que foi exatamente falado portanto isto aqui dá a volta e acaba nos dois minutos do filme que foram mostrados no início com uma volta por aquilo que é saúde e digo-vos de alguém que não estudou gestão mas que tem que gerir e gerir com o melhor bom senso possível porque senão as contas aparecem e têm que ser pagas mas as contas não são as contas só de dinheiro são contas do cuidado das pessoas e da visibilidade das instituições e da extensão das instituições à sociedade e daquilo que elas fazem à sociedade e essas contas são muito mais difíceis de pagar do que as contas em dinheiro portanto é um pouco é um já acabei já acabei as pessoas da anatomia falam muito mas já fiz a minha dissesão anatómica já fiz a minha dissesão anatómica deixo aqui deixo aqui só mais um livro também do Simon Sinek que ele tem um último e este aqui Why Leaders Eat Last também as aprendizagens que ele teve com as forças especiais Navy Seals e Deltas no Afeganistão e fez este livro Why Leaders Eat Last e a diferença entre liderança e e eu mostro-lhe este do saúde aumentada que nós também isto aqui dá o contrário mas muito bem muito bem deixem-me antes de passar antes de passar ao coronel Penha Gonçalves deixem-me só apresentar o livro agora está o livro da noite o livro da noite do professor Miguel Pina e Cunha para quem se interessa por estas coisas eu recomendo professor Miguel já me fez comprar o livro eu já tenho portanto olhe depois vai ter a minha crítica eu recomendo eu recomendo vivamente para quem se interessa por estas coisas porque o livro está muito bem escrito e tem uma série de casos práticos muito interessantes coronel Penha Gonçalves faça favor de apresentar o seu caso o laboratório de guerra biológica como é que é possível uma estrutura tão hierarquizada como é o exército montar uma estrutura que perdurou para além da sua saída e hoje é considerada uma referência a nível nacional na guerra com o Covid Obrigado boa noite foi isso que me pediram para falar eu vou brevemente digamos assim contar a história eu vou começar a contar a história essa história por aquilo que há bocado se disse sobre o propósito de fazer alguma coisa e normalmente esse propósito é o que inspira as pessoas eu vou mostrar aqui um slide que mostrei sei lá talvez há 10 anos já na conferência que dei no Instituto de Defesa Nacional e que é bem ilustrativo do que é que era esse propósito e é um slide espero que consigam ver não sei se ainda não está agora aí está já está já está estou a conseguir ver agora? sim agora talvez sim pronto é um slide que tenta fazer um paralelismo entre o que é o desenvolvimento científico e a evolução da guerra na verdade eu começo por dizer quando mostro este slide e vou parar aqui esta imagem que a química e a síntese química foi o grande avanço tecnológico do século XIX foi quando se começaram a cientizar as primeiras moléculas e 50 anos depois disto a meio já no século XX nós tivemos a primeira guerra onde os conhecimentos da química foram utilizados foi a primeira guerra mundial onde foram utilizados gases químicos que eram neurotóxicos e que foram utilizados como elementos de guerra o século XX é considerado cientificamente como o século de física e no princípio do século XX 1910 1920 começaram as primeiras descrições dos núcleos atómicos o modelo de Bohr o princípio de incerteza de Heisenberg a física particular ou física como agora nós chamamos quântica e mais ou menos 30, 40 anos depois estes conhecimentos foram utilizados em guerra e o meu argumento era que há 40 ou 50 anos Watson e Crick descobriram a molécula da vida e este filme que estamos aqui a ver que é de uma reportagem da SIC que é feita já há 10 anos descreve uma invenção por este cientista americano que se chama Greg Vemper que pela primeira vez fez a primeira organismo vivo completamente sintética e portanto a inferência era óbvia em termos militares é que este século XXI que é o século da biologia vai ser um século que em termos de guerra também vai ser um século de biologia e portanto este argumento acaba por ser tão poderoso porque aparece com uma certa inevitabilidade que facilmente convenceu as pessoas que pelo menos nós no Exército de Português e à nossa escala teríamos que fazer alguma coisa a este respeito e aquilo que eu me propus a fazer foi exatamente este laboratório que fez a biologia o que eu o que eu não sei se eu queria agora parar ver se consigo parar o cheiro acho que sim o que eu agora queria descrever muito rapidamente são dois ou três aspectos que foram interessantes neste processo o primeiro aspecto foi selecionar a equipa e quando eu selecionei a equipa selecionei uma equipa muito pequena para fazer isto cinco ou seis pessoas e era óbvio que isto precisava de vinte pessoas para ser feito e houve muitas pessoas que se ofereceram na altura para fazer e que eu não aceitei porque preferia qualidade à quantidade e preferia capacidade de adaptação às pessoas estávamos a falar de uma realidade nova que nenhum de nós conhecia bem à quantidade e até alguma digamos assim alguma experiência preferia gente muito nova gente com grande capacidade de adaptação e gente que aceitasse o desafio que visse nisto um real desafio e a maneira como eu pus o desafio foi uma maneira se calhar muito ingênua mas foi tentar fazê-los acreditar que o que queríamos fazer apesar de parecer impossível estava perfeitamente ao nosso alcance era uma ideia completamente nova no exército que requis não só aquilo que nós fizemos e que se vê mas requeriu que refizéssemos toda uma doutrina de como as Forças Armadas abordavam isto algumas destas doutrinas agora está a ser adaptada na NAPO algumas destas condicionamentos operacionais que nós na altura tínhamos foram depois também encontrados pela NAPO portanto foi uma época de acreditar que estávamos certos tínhamos aquela visão estávamos certos conseguimos passar isso às pessoas que estavam a trabalhar connosco e isso digamos assim foi a força de metrisa eu acho que acreditar que estamos certos é parte do sucesso se nós não acreditarmos em que estamos a fazer não vamos a fazer pronto e depois como todos os processos foi um processo difícil e a maneira como eu sempre atuei foi que perante todas as pessoas e especialmente as pessoas que trabalhavam comigo é que todas as dificuldades todos os obstáculos eram coisas naturalmente esperadas e portanto eram as coisas que a gente sabia que tinha contrapassado mesmo que eu não esperasse por elas e portanto a equipa entendeu aquilo como um processo não como dificuldade não como objeções não como paus nem engrenagem mas como parte de um processo que nós tínhamos que conquistar e depois foi como todos os processos foram passos pequenos os maiores todos pequenos mas cada passo pequeno que eu sentia consolidado celebravam como se fosse uma grande vitória como todos eles e isso foi uma coisa que motivou toda a gente e porque eu realmente sentia assim que todos aqueles passos pequenos eram grandes vitórias também era honesto nisso e portanto como eu acho que era honesto e se calhar ingênuo eles acreditaram na minha ingênuidade há uma coisa que eu fiquei para e que aplico agora noutras áreas em que estou a trabalhar especialmente a investigação científica porque isso é importante é que eu aprendi que é muito importante que estávamos a falar de comunicação eu como já perceberam não percebo nada da teoria da gestão nem da liderança foi feito com pais com base na instituição que é outra vez ou qualquer mas aprendi uma coisa aprendi que quando temos um projeto deste temos que planear e preparar em conjunto com toda a gente e esse é aí que eu dou valor à comunicação se nós conseguirmos comunicar às pessoas quais são os objetivos quais são os métodos e o que é que estamos a fazer as coisas e de uma maneira franca no sentido de dizer aquilo que sabemos e também sermos muito claros sobre aquilo que não sabemos que vai acontecer a adesão é muito maior e pronto esta é uma pequena história de como um grupo de não sei seis, sete pessoas começou uma coisa completamente nova que de repente teve um foi completamente contrário ao que é hábito nos militares foi um movimento de baixo para cima que é muito raro convencemos a ir a arte e a toda que isto devia ser feito foi feito e de tal maneira foi feito com entusiasmo que eu já saí do projeto há seis anos e está muito melhor agora do que estava quando eu saí se calhar eu ainda estava eu ainda era uma dificuldade de ser um asset e pronto fica aqui este testemunho muito bem muito obrigado muito obrigado muito obrigado é um trajeto particularmente difícil antes de passar às perguntas dos nossos ouvintes não sei se há muitas se há poucas eu gostava só de fazer um pequeno resumo mais no sentido do que caminho qualquer um de nós em qualquer uma das nossas organizações sejam elas hospitalares ou não hospitalares podem fazer para trilhar isto porquê? porque aqui falámos muito de equipes de lideranças resultados valores mas o que importa aqui de facto é o modelo cultural das organizações e que são absorvidas pela cultura do povo a cultura de nós próprios somos individualistas ou somos coletivistas como dizia ali o Penha Gonçalves temos uma grande distância entre o topo e a base somos atreitos ao risco ou à incerteza para facilitar esta discussão e para ter uma noção exata do caminho nós eu vou usar um exemplo que eu penso que todos entendam que é a saúde e segurança são duas faces da mesma moeda no que respeita à saúde primeiro para passar a mensagem de que a cultura a cultura de segurança pode ser adquirida externamente pode ser através de regras através de manuais específicos ou eventualmente pode ser internamente através de uma hierarquia similar à gestão mas para poder ser absorvida por cada um dos membros da organização para que a segurança seja entendida como um bem comum todos têm que ter uma palavra a dizer por outro lado a pandemia criou também na opinião pública a noção de que a saúde é um problema de todos e como consequência disso um bem comum a doença de um é a doença de todos assim como a cura de um é a cura de todos e se olharmos por pequenos aspectos do nosso dia-a-dia como seja o absentismo que não pode ser visto como uma doença mas temos que analisá-lo com eventualmente nas nossas organizações com a pouca importância que damos a quem convive no nosso local de trabalho temos que analisar que a saúde por um lado a segurança por outro não é só importante para quem trabalha com ferramentas poderosas mas também a importância que damos ao erro e à sua prevenção e à preocupação que temos em relação a esses assuntos o nosso objetivo construir aqui uma empresa com características perfeitamente sem erros e sem acidentes só pode ser conseguida com o compromisso de todos independentemente da quantidade de material e de equipamentos que possa comprar dos consultores que possam ser feitos e das análises que podemos fazer e se efetivamente queremos construir empresas que sejam marcos em trabalho de excelência inovação qualidade reconhecimento de marca design tudo bem e intangíveis temos que ser todos a partilhar não podemos fazê-lo cada um por si é preciso fundamentalmente e como aqui ficou bem claro termos a missão que essa empresa tem ou seja a estratégia definir os meios que vamos utilizar é logística são alguns termos militares vocês ouviram aqui para que o pessoal que vai responder pelos resultados ou seja a tática ou as operações se identificou a missão e responda de forma equívoca ter expectativa que missões estão escritas por meios ou descritas em powerpoint é tudo o que necessita para apontar o futuro é querer preservar a cultura da organização e estar mais preocupado com resultados do que com propósitos e tal como na Idade Média as pessoas refugiavam em castelos por segurança também hoje nos refugiamos dentro da nossa cultura para nos protegermos mas o que destruiu a eficácia dos castelos à data foi a invenção dos canhões será que o Covid o míssil que vai destruir a nossa cultura organizacional e vai nos ajudar a construir uma nova esta é a dúvida que fica aos nossos ouvintes e portanto está na altura de responderem fazerem as perguntas para os nossos panelistas poderem responder vamos passar aqui então às perguntas que temos aqui dos nossos participantes contudo ainda gostaria de trazer aqui uma nota talvez este livro The Righteous Mind Why Good People Are Divided by Politics and Religion um livro extremamente interessante para o de Jonathan Haidt e que num dos seus capítulos se ao ver o segundo capítulo ou pelo menos a parte do que fala intuições come first e Strategic Reasoning come second uma das coisas interessantes neste livro tem a ver com a mudança das organizações as pessoas mudam quando fazem parte da experiência porém e foi esse o preâmbulo inicial da nossa discussão de hoje está aqui uma história extremamente interessante de quando um pai está com o filho na casa de banho frente ao urinolo e o filho diz oh pai o que é que aconteceria se eu fizesse cocó no urinolo ah que porcaria não faças isso mas vá despasta te lavar as mãos e entretanto estão a lavar as mãos e o menino diz pai o que é que acontecia se eu fizesse cocó aqui no lavatório as pessoas daqui iam ficar muito chateadas contigo muito zangadas mesmo então e oh pai o que é que fazia o que é que acontecia se eu fizesse cocó no lavatório lá de casa eu ficava muito chateado contigo então se eu fizesse tu a fazer cocó no lavatório lá de casa a mamãe ia ficar muito chateada comigo então se eu fizesse todos a fazer cocó no lavatório lá de casa o pai fez uma pausa acho que todos íamos estar inseridos portanto lava as mãos e vamos embora o que é que esta história destes psicólogos que construíram montaram este livro nos diz a intuição o que é que o pai o pai está a tentar trazer a moral a ética moral ao filho através do que da razão moral mas que razão moral é essa numa criança e a outra é o medo que algo de mal acontece ora nas organizações é isto que muitas vezes se impera quando chega ao fecho de um turno médicos falam com médicos enfermeiros falam com enfermeiros mas técnicos muitas vezes não falam com técnicos quem limpa a escada ou limpa o urinol não fala com quem limpa o urinol mas não são todos importantes na cadeia de valor na prestação do serviço não se pode apanhar uma infecção em qualquer lado não se pode apanhar um problema em qualquer lado não são todos importantes porque é que há estes filhos porque é que há estas divisões porque é que há estas segmentações seguramente são 200 anos desde a revolução industrial até hoje mas deixo estes temas para os nossos oradores que são especialistas nestas matérias e com esta história deixo também aqui a pergunta da Cátia Costa para o professor Miguel Pini Cunha de que forma considera que a digitalização na saúde leva a uma necessidade de evolução mais rápida na integração e incorporação dos motores paradoxais em saúde para não cairmos no paradoxo de Icarus Ora bem muito obrigado eu julgo que o desafio e vamos ver se conseguimos abordar não é o de escolher uma abordagem não paradoxal que é uma coisa ou outra mas sobretudo ver como é que podemos tirar partido da tecnologia e das competências das pessoas e aí há soluções que são mais interessantes nomeadamente o que as pessoas que estudam esta matéria chamam augmentation ou seja aumentação e portanto a questão aí o que aliás é eu até julgo que isso é uma coisa muito antiga quando se usa uma imagem de raio-x acho que de alguma maneira gera isso nós agora temos a tecnologia que é mais sofisticada portanto a questão que por vezes é colocada de uma forma que parece um bocadinho simplista mas temos aqui pessoas que sabem mais do assunto do que eu mas que é um bocadinho a tecnologia vai ser tão sofisticada que vai substituir as pessoas não me parece nada que seja isso a questão é como é que podemos utilizar melhor a tecnologia para ajudar melhor as pessoas a tomar melhores decisões e acho que isto é verdade para quase tudo nas empresas também não é substituir as pessoas é como é que posso ter pessoas a fazer trabalho mais interessante quando o trabalho mais rotineiro é feito por máquinas portanto esse é que eu julgo que é o desafio e já agora também convém voltando à história da Sofia que eu gostei muito acho que não se trata apenas de substituir trabalho por pessoas por máquinas só para ganhar mais dinheiro e aí os nossos políticos têm uma palavra a dizer que é como é que a transição é gerida de uma forma que evita a turbulência toda que pode acontecer portanto acho que aqui paradoxalmente é isso não é pessoas ou tecnologia como é que a tecnologia e as pessoas se juntam para abordar problemas de uma forma mais interessante e aí muitos problemas para resolver mas professor já agora aproveito só um dos temas quando se fala em tecnologia por exemplo falam assim tecnologias de informação ou IT mas IT hoje em dia não sei se IT representa informática não sei quando digital é tudo hoje em dia nas organizações todos nós todos os sensores todo o internet of things o IoT mas a questão é quando se fala em tecnologia é tecnologia ou informação por exemplo no meu ramo a tecnologia para mim é completamente irrelevante porque é apenas o hardware que tem muita importância obviamente tem muita importância mas eu diria que quando se fala em tecnologia de informação 99% fala-se tecnologia portanto isto daqui a dois meses está no caixote já há outra tecnologia 100 vezes superior mas quando se fala em informação não é verdade capturar informação e analisar informação e hoje em dia os grandes ganhos é o analytics por isso é que hoje em dia temos os data scientists portanto onde é que estão os dados e o que é que os dados eles dizem porque como um almirante quando eu estava na marinha me dizia é se falarmos do que gostam vão com aquilo que eu gosto se falarmos de dados então vamos estudar os dados e ver o que é que eles dizem porque aí eu posso aceitar uma outra um outro ângulo uma outra abordagem mas se for só aquilo do que acham e do que gostam vamos apenas com aquilo que eu gosto porque assim fica já decidido a decisão fica tomada portanto estamos a falar de tecnologia estamos a falar de informação professor provavelmente estamos a falar de tudo mas eu acho que mais importante até do que a informação é a sabedoria que é como é que eu interpreto os dados que tenho a hora nem mais e integração e disponibilizar esses dados como é que eu uso a informação às vezes acho que somos um bocadinho ingênuos na ideia de que estas tecnologias e os big data e isso tudo nos vai permitir resolver os problemas todos se não temos cuidado ainda cria mais problemas do que resolve portanto eu diria que tudo isto exige muita sabedoria e esta capacidade de irmos aprendendo uns com os outros mais do que propriamente confiar na tecnologia a tecnologia no fundo são ferramentas para nos ajudar a resolver problemas sem sabedoria não há tecnologia que resista julgo eu mas todos sabemos que o grande paradoxo é que as organizações começam não por olhar para as pessoas que fazem o que fazem e que depois de fazerem bem ou seja garantir que o fluxo entrega valor e depois desenham esse processo que tanto valor entrega que as pessoas até gostam e só depois compram ferramentas para coadjuvar no desenvolvimento ou na entrega desse valor através desse processo o que as empresas começam é por comprar uma ferramenta é exatamente o inverso portanto compram uma ferramenta por causa dessa ferramenta dizem que agora têm que mudar a estrutura e a forma como se faz o que se faz e agora dizem às pessoas no final para se adaptarem o melhor que podem portanto habitualmente o que acontece é que as empresas escondem-se um bocado e aquilo que era a solução para tudo hoje ocupa-nos a agenda porque é só reuniões atrás de reuniões para tentar resolver estes problemas talvez a professora Maria Ferreira porque também tem aqui uma pergunta é talvez este tema também seja relevante na sua organização das misericórdias tem e está aqui uma pergunta da Mónica Silva que é como integrar o papel do doente na equipa multidisciplinar que o cuida portanto estas empresas seguramente talvez e pelo que me parece não a sua professora onde eventualmente não começa pelas ferramentas que depois desenha processo e depois as pessoas passam a adaptarem o melhor que puderem penso que será muito o contrário é pela parte humana e depois para as ferramentas tem que ser o contrário e esta integração dos doentes nas equipas começa começa não hoje hoje já é uma das um dos maiores desafios a nível das equipas de saúde os doentes têm que ser integrados inclusivamente nas decisões os doentes têm que digamos ser responsabilizados por algumas das decisões e isso aí implica uma coordenação muitíssimo bem organizada nas próprias equipas de saúde e daí os doentes poderem contar as histórias poderem através dessas histórias elas serem interpretadas pelas equipas mas o doente o doente no fundo é assim a atividade clínica neste momento neste momento não a atividade clínica deve ser centrada no doente ou melhor deve ser centrada na pessoa que pode ser doente ou pode não ser doente e ao qual se está a colocar algumas perspetivas por exemplo preventivas a pessoa tem que ser o centro da decisão das equipas de saúde e portanto esse aspecto esse aspecto tem muito gera muito digamos gera muito conflito hoje na medida em que como o Gustavo estava a dizer a maior parte das vezes o fluxo é ao contrário são as pessoas as equipas têm que se adaptar aos instrumentos que existem e de facto não são precisos muitos instrumentos é crucial é crucial a gestão do conhecimento isto aqui não interessa grande big data se não soubermos gerir gerir o conhecimento que nos é dado pelos dados e temos um grande problema com os dados na saúde porque muitos dados da saúde não estão bem inseridos é preciso criar metodologias para que os dados bem inseridos possam depois ser analisados e nós temos visto isso mesmo hoje em alguns daqueles em alguns dos resultados que nos vão sendo dados diariamente com a epidemiologia os dados epidemiológicos da própria Covid e e e pôr as pessoas a pensar a aprendizagem ao longo da vida e pôr as pessoas a pensar é qualquer coisa do mais importante que nós podemos ter nas equipas há pouco quando falavam quando falavam como é que as pessoas como é que não é e foi os médicos não funcionam com os técnicos não funcionam com os as equipas não falam com os enfermeiros não falam com os técnicos é assim nós não aprendemos juntos como é que vamos trabalhar juntos portanto isto aqui isto aqui é um desafio importantíssimo para aquilo que é a educação dos retornos profissionais de saúde quando falámos de equipas multidisciplinares interdisciplinares ou transdisciplinares de facto colocar os diferentes profissionais de saúde em diferentes momentos a trabalhar em conjunto e a pensar em conjunto os problemas e se não fazemos isso desde o início da formação pré-graduada não é depois na formação pós-graduada onde claramente começa a haver uma hierarquização nas equipas de saúde que são muito difíceis de controlar como disse há pouco é tão importante uma assistente operacional em quem se confia porque está a limpar corretamente um bloco cirúrgico que se não estiver como toda ou melhor se não houver um cuidado nessa e a higienização poderá haver infecções cirúrgicas a seguir que muitas das vezes são incontroláveis portanto todos os elementos dentro da equipa têm escalas têm escalas de valores que são escalas de valores diferenciais mas todas elas muito relevantes Muito obrigado Sr. Professora João Eu gostava só de fazer uma pergunta à Sofia já agora a ética a ética é das pessoas não é das empresas qual é a vantagem de haver uma ética para uma ética para as empresas se de facto as empresas não têm ética são amorfas desse ponto de vista A ideia é de pensar que uma empresa não é o conjunto das suas pessoas já fica estranho e de facto na sua pergunta falava-se valia a pena haver códigos de ética e vale certamente a pena porque é uma maneira nós temos que nos comportar em sociedade não é? E a ética ajuda-nos a comportar todos de uma maneira em que acordamos que é a maneira melhor de nos comportarmos portanto é para isso que é ética certa que nos respeitemos uns aos outros que nos respeitemos uns aos outros e consigamos viver em conjunto trabalhar em conjunto avançar em conjunto não é? Ok muito obrigado Aliás agora as empresas têm aquela moda não é? de adição os valores e essa ideia de quais é que são os valores que são para as empresas é muito importante principalmente quando são feitos através de conjuntos decidirem em conjunto quais é que são os valores que são mais importantes para as empresas eu acho isso importante e até dedicar a revisão dos códigos de ética que as empresas mandam de acordo com os valores que eventualmente as pessoas estão a fazer E por acaso há 5 anos numa empresa 5, 6 anos numa empresa disseram esta é a nossa visão mas estes são os nossos valores e apresentaram isto assim às 100 pessoas que tinham e nós dissemos ok ainda bem concluíram isso mas nunca nos perguntaram nada não sei se me identifico com isso então e agora? portanto eles fazem as coisas mas não procuram as pessoas portanto internacionalmente tomam uma decisão e estes são os princípios e valores uma das coisas nas Forças Armadas que a gente tenta primar é dar-se uma medalha àqueles que dão a vida para que outros tenham uma vida melhor enquanto nas empresas muitas vezes damos um bónus alguém que faz uma venda para que o chefe tenha um bónus ainda maior e essa diferença faz tudo na nossa vida quando nós somos militares aliás não sei como é que é que eu sou o Cornel mas na Marinha nos fuzileiros uma vez fuzileiro fuzileiro para sempre e estes princípios marcam-nos desde muito novos em tudo e estes são os princípios e valores que aquelas paredes por muito antigas que sejam nos transmitem desde o primeiro segundo que a gente entra naquelas casas Sr. Cornel aproveitava até para fecharmos o nosso webinar como é que foi este seu propósito e os resultados e esse equilíbrio enquanto ao serviço do Exército Português e da Defesa Nacional se puder para fazermos aqui o encerramento para depois dar ainda só mais uma volta um minuto a cada um para fazer o encerramento final mas Sr. Cornel eu acho que eu não sei se é correto depois dizer depois disto tudo que ouvimos dizer que os resultados falam por um propósito ou seja se o propósito for bom os resultados vão mostrar que o propósito vão acontecer vão acontecer eles acontecem e talvez o facto de perdurarem no tempo diz muito acerca dos propósitos e na verdade tem alguma coisa a ver com o propósito este propósito em particular tem alguma coisa a ver com aquilo que foi descrito porque é algo que nos pareceu a nós que era um propósito que servia a um bem comum muito mais que os objetivos específicos da instituição e na verdade essa é a grande missão daquela instituição é proteger proteger toda a gente proteger o bem comum e portanto nesse aspecto enquadrava-se bem eu se permitirem como há aqui uma pergunta que foi feita no chat acerca da da ciência para o bem ou para o mal e sem querer desafiar a professora Sofia Vaza a querer pronunciar sobre isso gostava de fazer aqui um comentário e isto tem a ver muito com o slide que eu mostrei ao princípio é muito óbvio tanto na área da química como na área da física como agora na área da biologia e nós agora durante esta pandemia já ouvimos dizer que poderá ter havido algum dolo há aquelas hipóteses e as teorias da conspiração acerca do vírus e na verdade quando nós começámos isto já quase há 20 anos o problema era este era precisamente esse era precisamente o problema de poder haver manipulação da biologia para provocar morte e destruição e também estava incluído no nosso projeto obviamente estes problemas de novas pandemias e é por isso que o laboratório agora está a ter algum trabalho por causa deste mas esta questão da ciência ter ou não uma moral de bem ou mal é uma questão que é interessante porque o verdadeiro valor da ciência é o valor do conhecimento o conhecimento não tem moral conhecer mais é sempre bom é em si um valor a maneira como se aplica esse conhecimento é uma coisa independente do próprio conhecimento e isto tem sido considerado assim durante muito tempo mas eu gostava de relatar um pequeno episódio que aconteceu aqui há 2 ou 3 anos foi muito propalado dos investigadores holandeses que produziram vírus de agrícola o vírus chamado de influência propositadamente produziram um vírus que é mais patogénico para o homem quer dizer que provoca mais doença que provoca uma doença mais agressiva e quiseram publicar aquele resultado ora bem isto é dar um instrumento às pessoas que usam este conhecimento para definir se calhar menos lícitos e isso provocou um grande debate na comunidade científica porque por um lado é conhecimento adquirido mas por outro lado obviamente tem aplicações ilícitas que são preocupantes e isto gera um problema ético e aliás isto a publicação destes resultados que acabaram por ser publicados e depois mais ou menos retirados e andaram para trás e para a frente foram julgados eticamente durante meses houve debates por causa deste trabalho durante meses e eu gostava de ouvir a opinião da professora Sofia Vaz sobre este assunto sobre o bem e o mal na ciência e no conhecimento se tem alguma opinião sobre isto se não for pedir mais não é um assunto fácil de facto porque nunca sabemos onde é que estão os limites e onde é que estão os limites do conhecimento mas claramente mais importante do conhecimento é o uso que se faz do conhecimento e portanto essa é a questão essa é a questão crucial é o uso do conhecimento que uso é que se faz dele e quem é que pode ter acesso a esse conhecimento agora eu acho é que às vezes há conhecimento que não tem interesse irmos por determinados caminhos e isso podemos discutir como sociedade como sociedade se justifica ou não avançarmos cientificamente por determinados caminhos isso pode ser uma discussão ética mas eu acho que não há soluções e não há um certo ou errado tem a ser discutido com critérios e com critérios que sejam aceitos por todos mas não há resposta aliás na ética nunca há resposta é sempre é sempre matéria de discussão e por isso é que existem dilemas éticos a ética é onde há os dilemas onde nós discutimos os dilemas e como o professor Miguel Pino Cunha dizia não temos que chegar a uma conclusão desde que os discutamos e sairámos o que é que estamos a discutir não precisa nós é que temos a mania ou a obsessão dos consensos é uma coisa muito pouco filosófica até esta ideia do consenso é uma coisa muito política económica a ciência não tem muito interesse no consenso tem interesse na discussão e isso é uma coisa que nós podemos que a ciência pode voltar a filosofia como mãe de todas as ciências podia voltar a ensinar à ciência o mais importante são as perguntas e os processos e os processos da base da ciência mas não não tenho nenhuma resposta mas eu tinha só uma o que tinha dito um minuto final eu vi o filme do Freddie Mercury o ano passado não sei se vocês viram dos Queen e a certa altura ele separa-se do grupo e depois volta e depois quando volta diz assim eu sou muito bom mas sou melhor com vocês e isso acho que é uma mensagem muito bonita essa ideia eu sou bom eu sou muito bom mas convosco ainda sou melhor e esta era a última mensagem que eu deixaria para a noite hoje boa noite e obrigada a todos por terem estado presentes obrigado Sofia pela sua professor Miguel quer dar a sua última sim pode ser obrigado a todos tive muito gosto de estar aqui convosco e naturalmente com as pessoas que nos tiveram a acompanhar e eu voltava ao vídeo do Simon Sinek quando começámos e também estou de acordo com a Sofia quando ela diz que o mais importante são as perguntas e como ele diz o importante é começar por não deixar de perguntar porquê e tentar encontrar a resposta uns com os outros porque a ética é uma construção intersubjetiva que nós vamos descobrir na medida que estamos falando muito obrigado professora professora Maria Amélia Ferreira muito obrigada também foi um gosto foi um gosto estar convosco e isto tem muito a ver aquilo que a professora Sofia falou e agora o Miguel naquilo que nós temos que desenvolver a nível da saúde que é a articulação daquilo que são os contratos sociais para o desenvolvimento do profissionalismo médico cada vez mais se fala em profissionalismo médico a criação de profissionais e da identidade no profissionalismo médico e o contrato social e o contrato social tem a ver de facto com todas as outras vertentes de serviço na área da saúde na área da universidade na área da educação em que todos nós estamos envolvidos e tudo isto para centralizando a pessoa na atuação necessária para promover uma melhor o melhor o melhor cuidar não é o melhor tratar mas o melhor cuidar muito obrigada muito obrigado Sr. Professora Pena Gonçalves Sr. Doutor quero dar-nos as últimas palavras só um agradecimento foi uma experiência muito interessante espero que quem nos esteja a ouvir tenha gostado e muito obrigado pela participação de todos e foi um prazer estar aqui com todos esperemos que o seu trabalho ficou do seu trabalho no laboratório de guerra virológica acabo de ver com o vírus porque já estamos todos um bocadinho fartos de ter que aturar com o bicho em cima Hugo se quiseres terminar agora tens o teu desligado o teu microfone desligado ok muito obrigado muito obrigado a todos e obrigado João também a ti por teres apoiado agradecer à Direção-Geral de Recursos e Defesa Nacional portanto ao Ministério da Defesa também às entidades onde os nossos oradores também hoje aqui connosco à RATAC ao Movimento Agile que ao fim e cabo é uma nova forma de gerir para o século XXI à Associação Portuguesa de Ministérios Hospitalares Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública a todos vós até breve daqui a um mês certo ou em setembro? Em setembro meio de setembro voltamos e vamos diz a existência meio de setembro iremos desenvolver algumas das práticas que aqui nestes três primeiros fizemos muito na base da teoria iremos aproveitar algumas das técnicas militares e vamos apresentar algumas das técnicas militares e sua capacidade de serem agravetadas na vida civil quer nos hospitais quer nas empresas porque a nossa preocupação é mostrar aquilo que melhor os militares fazem e portanto e o que é que é possível aproveitar desse trabalho para as empresas que normalmente funcionam muito à base de silos que é aquilo que nós andamos a combater desde o início que é acabar com os silos e levar as pessoas a aproximar-se umas das outras para trabalharem melhor é essa a meio de setembro iremos ter mais um iremos ter daremos notícias e com isso vamos e com isso vamos apresentar a Obey a Room na Força Aérea vamos falar também da Obey a Room da sala de guerra agora até por causa do Covid do exército português no comando de forças terrestres e já agora a sala de situação da DGS que também será apresentada e o confronto entre elas como é que cada uma delas trabalha e como é que cada uma delas funciona será essa a curiosidade que iremos desenvolver seguramente temas do vosso interesse obrigado a todos vamos manter depois esta conversa offline seguramente até noutras oportunidades gostaríamos muito que voltassem a colaborar e portanto agradecer também à Central Med ao Paut pela colaboração e também de alguma forma publicarem nas suas redes e dentro também das suas organizações para hoje poder estar aqui presentes ou ouvirem-nos e depois difundirem aquilo que hoje aqui gravámos também nas suas redes a todos muito obrigado muito boa noite bem haja e mantenham-se seguros vocês os vossos e os outros muito obrigado muito boa noite bem haja até uma próxima muito obrigado muito obrigado muito obrigado e aí O que é isso?